Doutor Ulisses, seja muito bem-vindo, mesmo que virtualmente, à Escola Superior de Advocacia de Goiás, é uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco para discutir um tema tão relevante que às vezes, se me permite, passa em Alpes, que é essas modificações trazidas pelo pacote anticrime, que é a colaboração premiada. Muitas das vezes nós estamos mais preocupados em discutir, no seu âmbito processual, essa reforma, advinda pela lei anticrime, questões relativas ao juiz das garantias ou mesmo ao acordo de não perseguição penal e acabamos por esquecer das grandes modificações trazidas aí pela essa mesma legislação em relação à colaboração premiada. E, nesse sentido, eu dou novamente as boas-vindas ao colega que nos representa lá no Conselho Federal, representa os anseios da advocacia do país, a advocacia também penal do país, lá no Conselho Federal. Doutor, seja muito bem-vindo. Doutor Dielber Araújo, um grande prazer falar com vocês, da ESA Goiás. Quero dizer que eu tenho um carinho imenso por esse estado maravilhoso, especialmente pela OAB Goiás. Tenho grandes amigos aí. A bancada do Conselho Federal da OAB Goiás é muito bem representada. O Marcelo Terto, o Rafael, a Valentina, enfim, todos que representam esse estado maravilhoso no Conselho Federal vêm fazendo um grande trabalho. Vocês podem se orgulhar desses grandes advogados, vocês podem se orgulhar do trabalho que vem sendo desenvolvido por eles, porque vem sendo destaque, né? E carinho especial que eu tenho pela escola, né? Eu fui diretor da escola aqui em Mato Grosso no triênio 2009-2012. E, enfim, tenho um carinho muito grande pela academia. Então, pra mim, é um prazer, né? Tendo recebido o convite, bater um papo com a advocacia goiana e também com os colegas, com os meus amigos aqui do Instagram, sobre esse tema que é um tema relevantíssimo, que vem ganhando cada vez mais espaço no dia a dia da advocacia criminal, né? Nós estávamos acostumados com uma advocacia criminal de confronto. Essa é a advocacia criminal tradicional, né? O que eu quero dizer uma advocacia criminal de confronto? Aquela onde você tem em lados opostos o Ministério Público e a defesa. Não atuando do mesmo lado, como é através da justiça consensual. Esse novo modelo de... Na verdade, não é novo. Vou até explicar porquê. Mas vamos chamá-lo assim, porque principalmente com a Operação Lava Jato, que nós temos observado uma aplicação mais intensa desse instituto. Então, vamos chamá-lo de novo, que de novo não... Realmente não se trata. Mas esse instituto, ele vem a fazer, então, com que tenha uma maior intensidade essa ideia de justiça consensual. Uma justiça consensual que não vem só no direito penal, muito pelo contrário, né? Ela vem com a ideia de justiça consensual do processo civil, né? Hoje com os meios de mediação, de solução consensual de conflitos. Isso foi transportado para o direito penal, direito processual penal, não só com acordo de colaboração, mas agora também com acordo de não perseguição penal, né? Onde o investigado, ao invés de optar por esse espaço de confronto dentro da língua penal, ele opta por aderir à tese acusatória, ou seja, confessar circunstanciadamente a prática de um delito, colaborando com a investigação, ocasião em que ele recebe um prêmio ao final, né? Quando eu disse que a colaboração premiada não é nova, porque sabemos que ela vem, segundo a doutrina, enfim, dos estudos que nós podemos observar, ela vem pelo menos, pelo menos desde 84, com a reforma da parte geral do Código Penal. Porque a confissão é uma colaboração premiada. A confissão, como atenuante, ela é uma colaboração premiada. O réu confessa a prática de um crime e ele tem uma atenuação da sua pena, né? E é até interessante, desculpe doutor, é até interessante essa vossa observação, porque às vezes nós entendemos que essa colaboração premiada, ela caiu, né? Eu costumo falar até mesmo para os meus alunos, oportunidade também, quando nós dialogo questões sobre alguns institutos jurídicos, jurídicos penais dentro da Escola Superior de Advocacia, que o instituto não necessariamente cai do céu, né? Desculpa o jargão, né? Não necessariamente cai do céu. Existe aí uma série de influências anteriores e o doutor trouxe muito bem, né? Essa influência experiência até mesmo da confissão, algo que nós tínhamos também até mesmo exemplificado pelo caso do próprio Tiradentes, né? Tiradentes, ele foi, no caso, vítima. Nosso personagem histórico foi vítima aí de uma delação premiada também. E, mais recentemente, eu fiquei muito feliz pela observação da observação do senhor, no sentido de que, por exemplo, esses institutos que nós temos sobre arrependimento eficaz, arrependimento posterior, também pode dar em leio a algo muito parecido com o que nós acabamos por construir pelo instituto aí da colaboração premiada, né? Com certeza. Claro. E dentro de um contexto histórico, até mesmo Judas, né? A Bíblia nos revela que Judas traiu Jesus, demonstrando a sua localização por trocas de algumas moedas, não é mesmo? Isso. Mas, então, é um instituto que, de novo, não tem nada, mas ele vem se replicando. Aí, iniciei em 84, né? Mas a lei dos crimes hediondos, né? Previu uma figura que se podemos classificar como uma espécie de colaboração premiada. A lei de proteção a vítimas e testemunhas. O próprio Código Penal, quando fala do crime de extorsão mediante sequestro. E, entre outras legislações, por fim, a Lei 12.850, que veio aprimorar o Instituto da Colaboração Premiada. Digo aprimorar porque ela trouxe, num primeiro momento, a roupagem da colaboração premiada e, com a Lava Jato, né? Com a Lava Jato e também outras operações, investigações pelo Brasil, identificou-se algumas falhas na legislação. Ou algumas lacunas, algumas coisas que precisavam ser consertadas. E que acabaram sendo, agora, com o pacote anticrime, pela Lei 13.964.2019, que acabou prevendo, a partir do artigo 3º A da Lei 12.850, algumas figuras processuais e até mesmo de âmbito de direito material que não estavam previstas inicialmente, mas que a jurisprudência do Supremo já vinha materializando esse procedimento como o mais adequado, né? E aí citarei alguns. pontos. Eu acredito, até pelo tempo da nossa live, sabemos que nós temos uma limitação temporal. Eu listei aqui alguns pontos, doutor Dielber, que eu achei importante nós conversarmos com os nossos colegas. Especialmente alguns pontos que chamam mais atenção na prática, como fazer um acordo, né? O que é o acordo, o que é o termo de confidencialidade, a questão da delação unilateral. Então, eu listei aqui alguns pontos e eu quero dizer que eu gostaria muito também de ouvi-lo, tá? Então, não considerem a intervenção como nenhum tipo de interrupção, mas um diálogo mesmo, como eu falei antes do nosso início aqui da nossa live, eu acho que um diálogo sobre esse tema seria muito interessante e é o que me proponho a fazer. E, primeiro, é até interessante, Luto, nós temos até que trazer uma observação para os colegas que estão nos assistindo também. Acredito que, para além dos colegas aí, advogados e advogadas que militam na área criminal, que estão nos assistindo, temos também alguns estudantes de direito, mas eu percebi aí na fala do doutor algumas preocupações no sentido de algo que eu também comumo, né? Que é especificamente naquele sentido específico que a colaboração premiada, ela veio, né? Por mais que nós temos aí algum, no início, talvez tivéssemos alguma repulsa aí do seu sentido ético, mas parece que ela veio para ficar mesmo, né? Definitivamente, nós, ao invés de repudiá-la, agora nós temos que aprender a trabalhar com ela, né? Eu tive uma experiência há bem pouco tempo de um caso de colaboração premiada que está surgindo aquele clichê tradicional, né? Do white collar, ou seja, do colarinho branco que já está alcançando aquela criminalidade de massa, né? Que nós podemos, assim, dizer. E eu acho que essa exploração que o doutor vai nos trazer, do ponto de vista prático, é muito importante. Claro, eu acho que ela é uma abordagem interessante, porque do ponto de vista legal, uma passada de olhos na Lei nº 12.850 vai fazer com que todos nós tenhamos a noção exata do Instituto e sua aplicação, ou pelo menos próximo da exata, né? Se não fizer um diálogo direto com a Constituição, seria próximo da exata. Mas aqui eu trouxe como primeiro ponto, por exemplo, a questão da delação unilateral, né? Que é um tema muito importante e que vem causando frisson aí na jurisprudência. Há poucos dias eu fiz uma live com um grande amigo, procurador de justiça aqui do estado do Mato Grosso, coordenador do Núcleo de Ações de Competência Originária Tribunal de Justiça, doutor Domingo Sávio, desculpa, onde ele se manifestou contrário à possibilidade da delação unilateral. Evidente, o Ministério Público, pelo menos a grande maioria dos seus membros, vem se posicionando contra a possibilidade da aplicação da delação unilateral. Mas essa é uma realidade. Então, para os nossos ouvintes, o que seria a colaboração, né? A colaboração unilateral. Colaboração unilateral é aquela onde, por alguma razão, o acordo escrito não é formalizado, seja por uma recusa do Ministério Público, não concordância das partes a chegar em um consenso com relação às cláusulas. Então, na inexistência do acordo escrito, do contrato, significa que é impossível a aplicação da sanção premial no acordo de colaboração premiada? Não, não é impossível. E isso, inclusive, aconteceu na Lava Jato. Olha que situação curiosa. Nós tivemos um caso na Lava Jato, onde o magistrado, que até então conduzia, deixou de aplicar prêmios de colaboração premiada a um pretenso colaborador que tinha um contrato, um acordo homologado, deixou de aplicar o prêmio, porque entendeu que ele não alcançou os objetivos que ele havia prometido na colaboração e aplicou prêmios de colaboração premiada a quem não tinha contrato, porque percebeu que no custo do processo ele alcançou aquelas hipóteses ou finalidades do artigo 4º da Lei 12.850. Então, o acordo unilateral é exatamente isso. Não há um acordo escrito, mas no curso do processo o réu colabora efetivamente, confessa circunstanciadamente, devolve produtos do crime, explica a estrutura da organização criminosa, faz jus ao prêmio esse réu? Faz, faz jus ao prêmio sim, porque nós entendemos que a colaboração premiada é direito subjetivo do réu e do investigado. Tanto é direito subjetivo que para, inclusive agora com o pacote anticrime, para o Ministério Público indeferir sumariamente até mesmo o início das tratativas, o que é possível, ele tem que fundamentar. Se ele tem que fundamentar, significa que se os seus fundamentos forem improcedentes, é evidente que essa decisão dele ou essa vontade dele de não celebrar o acordo pode ser modificada. Havendo abuso de poder, nós sabemos que nenhuma lesão ou ameaça de lesão será afastada da precessão do poder judiciário, isso é um princípio, uma garantia constitucional. Então, havendo abuso de poder na não celebração do acordo, é óbvio que o juiz não pode fazer esse contrato, ele não pode se substituir ao Ministério Público, mas ele pode, na hora da sentença, verificando que se alcançou, aqui alguns das hipóteses do artigo 4º, aplicar o prêmio. Agora, imagine os senhores a seguinte hipótese, uma extorsão mediante sequestro, onde um dos envolvidos na prática criminosa se arrepende imediatamente. Então, ele revela o local onde está a vítima, revela a estrutura da organização criminosa, revela o local onde eventualmente foram pagos os valores. Enfim, estou trazendo uma hipótese onde tudo acontece muito rápido, não tem tempo para se entabular um acordo, formar um contrato. Quer dizer, essa pessoa vai ficar sem o prêmio? Depois de tudo isso, fazer essa colaboração, salvar vidas, desmantelar uma organização criminosa que pratica um dos crimes mais graves que nós temos no nosso quadro penal, ficará sem direito ao prêmio por conta de uma formalidade contratual? Não. Então, e aqui nós temos diversos doutrinadores, né? E aqui eu até listei alguns aqui, fazendo leitura de suas obras, já identifiquei que manifestam favoravelmente a delação unilateral. É o Luiz Flávio Gomes, Auríl Lopes Júnior, Marcos Paulo Dutra, né? Nós temos dois colegas aqui em Mato Grosso que também escreveram uma obra interessantíssima sobre colaboração premiada, o doutor Felipe Brueto e Valbermelo, que tem uma obra específica sobre isso. E o Supremo já reafirmou isso em diversas oportunidades. E aqui cito quem tiver interesse, o mandato de segurança 35.693, habeas corpus 142.205, Supremo Tribunal Federal, né? Então a possibilidade da colaboração unilateral, ela hoje está cristalizada no nosso ordenamento jurídico. Outro tema relacionado da colaboração, que me parece muito importante, é algo que eu venho observando, não só, doutor Jelber, no dia a dia da advocacia, mas também no senso comum, que é com relação à problemática da reserva mental, né? Já cheguei em algumas audiências onde tinha colaborador, colaborador no interrogatório, né? Trouxe um elemento ou uma situação que ele não havia narrado na sua colaboração e eu vi alguns colegas se levantando, pedindo questão de ordem, dizendo que houve reserva mental, que aquele fato não havia sido narrado na colaboração, então ela deveria ser rescindida. Isso é um completo equívoco. E esse sentimento comum também de que o colaborador tem que falar tudo da sua vida, até o telhado que ele tacou uma pedra com travessura de criança. Isso é errado, isso é um equívoco. E a própria lei revela isso. Isso. Existe aquela disposição legal nesse sentido, né? Com essa reforma, deixou claro que a colaboração tem que se singir aquilo que está sendo ali, consequentemente, investigado, né? Não se faz necessário estender para além daquilo que está ali naquele campo de investigação. Exatamente. Existem aqui duas previsões nesse sentido expressas, né? Onde demonstra que, quando ele se obriga a falar de um objeto, havendo o compromisso dele de relatar um determinado crime, com relação a ele, ele precisa revelar tudo. Com relação a esse objeto delimitado, não pode haver reserva mental, porque aí não há colaboração. Se ele passa a mentir sobre o objeto que ele se comprometeu a colaborar, aí não é colaboração. Aí é atrapalhar, né? Então, outros fatos ele não é obrigado a revelar, né? Tanto que, olha que situação curiosa. A própria lei, alterada com o pacote anticrime, traz no artigo 3ºC, parágrafo 3º, o seguinte. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. O que revela a desnecessidade, então, dele retratar outros fatos. Não está obrigado e, eventualmente, isso se descobrindo, não haverá a rescisão do seu acordo de colaboração premiada. E aqui também, um registro muito interessante, né? Que diz que o colaborador deve cessar imediatamente as práticas criminosas objeto da investigação. Então, isso me parece também, conforme aí, aparentemente, estamos alinhados nisso, que a reserva mental se restringe ao objeto da investigação, né? Um outro tema que eu também trouxe para debate, que eu acho de suma importância, e isso tem me incomodado muito, né? Isso tem me incomodado muito, é a necessidade de perfeita conformação entre o que efetivamente o investigado, o réu, colaborou com o prêmio que ele vai receber. O que eu quero dizer com isso? A impossibilidade de colaborações guarda-chuva. O que nós temos visto na prática? E aqui trago um exemplo para ficar de melhor visualização. Um réu, um réu já preso há meses, responde a uma ação penal e essa ação penal está conclusa para a sentença. Aonde nessa ação penal se reuniu todos os elementos de prova possíveis sobre a estrutura daquela organização criminosa, os ilícitos praticados, localização de valores, valores sequestrados, enfim. E a ação está pronta para a sentença e ele está preso. O que nós temos visto na prática? É óbvio que esse réu, visualizando a possibilidade de ser condenado, inclusive apenas altas, e também visualizando que terá muita dificuldade de se desvincilhar do cárcere, ele vai ao Ministério Público, através do seu advogado, através do seu defensor, e faz um acordo de colaboração premiada. E o que consta nesse acordo? Ele passa a revelar outros fatos, em relação àquele que ele está preso, já está mais do que provado. Ele não tem nada a contribuir com aquele fato. Tudo que ele tem a dizer sobre aquele fato, já se descobriu no curso da ação penal. Mas ele vai, relata outros quatro fatos, e esse acordo de colaboração traz um prêmio nesta ação penal que ele responde e que a prova já está toda cristalizada. Isso é um absoluto erro. Isso é um absoluto equívoco. Por quê? Mas isso eu estou exemplificando, mesmo em termos práticos e reais, aconteceu muito nessas operações anteriores. Muito, muito, muito. Temos uma série de exemplos negativos nesse sentido. Muito. E aqui em Mato Grosso também, eu visualizei, na verdade, a grande maioria dos casos. E isso transforma essa prisão cautelar em um fator de pressão ao réu colaborar. Porque se ele souber, e é assim que diz a lei, que relatando outros fatos, ele não vai ter prêmio nessa ação penal que já está com a prova materializada, é óbvio que ele não vai fazer o acordo. Por que eu vou fazer um acordo sobre outros fatos que são ocultos se nesta, que é a única ação penal que eu respondo, eu não vou ter o prêmio? E isso decorre, esse raciocínio decorre, da interpretação do artigo 4º. Olha o que diz o artigo 4º. Que o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial ou reduzir até dois terços a pena privativa de liberdade, ou substituí-la, e aí tem algumas outras expressões, desde que a colaboração advenha um ou mais os seguintes resultados. 1. Identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa. Nesse exemplo que eu dei, ele relatando outros fatos, ele não está trazendo esse benefício para essa ação penal. Porque nessa ação penal, a identificação dos demais coautores já aconteceu. Revelação da estrutura hierárquica. Nessa ação penal, ele não trouxe isso. Recuperação total parcial do produto do provento da infração. Também não trouxe esse benefício para essa ação penal. Então, por que ele vai ter o prêmio? De modo que eu tenho sido um crítico dessas colaborações que são consideradas guarda-chuva, dizendo que há necessidade de haver uma perfeita conformação entre o prêmio que se dá e com o que ele efetivamente colaborou. Eu não posso colaborar com a ação penal A e receber prêmio na ação penal B. Porque isso faz com que nós entramos naquela discussão sobre a utilização da prisão cautelar para forçar colaboração premiada. Tema que também me parece bastante interessante. Eu trago aqui um outro tema, meu amigo. Que é um tema que também muito me atrai dentro do contexto da colaboração. Nós tivemos aqui no Estado do Mato Grosso um embate. Acabou não chegando ao Supremo porque o réu acabou fazendo o acordo de colaboração. Mas olha que discussão interessante. Nós sabemos que a lei disciplina que o acordo escrito precisa ser levado à homologação judicial. Isso é expresso no artigo 4º e seus parágrafos da lei. E no momento dessa homologação o juiz pode ouvir o colaborador. A lei é clara nesse sentido. O juiz poderá ouvir o colaborador. Contudo, vem a pergunta como será essa audiência? Porque, veja, nós temos a hipótese com esta previsão de um juiz na fase pré-processual investigado. O que pode fazer com que se coloque em xeque o princípio constitucional acusatório. O juiz pode, nesse momento em que ele ouve o colaborador ele pode interrogar o colaborador sobre os fatos em investigação? Essa é a pergunta. E nós dizemos que não. O juiz... Essa é a grande preocupação. E se houver futuramente alguma negativa ou alguma retratação? Para efeitos de provas futuras. Por mais que se tenha... Talvez, acredito que o doutor vai chegar nesse ponto. Por mais que se tenha uma observação legislativa no sentido de que não havendo esse acordo de colaboração essas provas não deverão ser utilizadas mas nós já contaminamos todo o processo de alguma forma. Claro. Por isso que eu tenho defendido e aqui nós conseguimos uma decisão judicial nesse sentido dizendo que isso está na lei é uma interpretação é um diálogo entre a lei e a Constituição. O princípio constitucional acusatório delimitou muito bem a atuação de cada ator processual dentro da persecução criminal. O Ministério Público podendo investigar diretamente produzindo a acusação o juiz imposição de absoluta imparcialidade e concluímos também pelo sistema acusatório que ele não pode diretamente produzir alcançar a prova sob pena de quebra dessa imparcialidade e a defesa. Então aqui inclusive a lei foi sábia nesse sentido é muito claro que essa audiência ela tem alguns objetivos. Na redação primitiva como era a redação primitiva desse dispositivo dizia o seguinte o parágrafo sétimo do artigo quarto da lei 12.850 dizia o seguinte realizado o acordo na forma do parágrafo sexto o respectivo termo acompanhado das declarações do colaborador e da cópia da investigação serão remetidos ao juiz para homologação o qual deverá verificar sua regularidade legalidade e voluntariedade podendo para este fim sigilosamente ouvir o colaborador na presença do seu defensor então olha olha a expressão podendo para este fim sigilosamente ouvir o colaborador para qual fim aferir a legalidade a regularidade e a voluntariedade então no texto primitivo já era claro agora isso se tornou ainda mais específico o procedimento que o juiz vai verificar no momento da audiência além de ainda ser reafirmado que o objetivo da audiência é exatamente esse também se colocou ali a necessidade de análise de adequação dos termos ao que contém na legislação brasileira enfim mas nesse ponto específico o juiz nessa audiência ele não interroga o colaborador sobre os fatos em apuração pois se ele interrogar o colaborador sobre os fatos que ele vem a revelar ele está quebrando exatamente o princípio constitucional acusatório ele está batendo o escanteio para ele mesmo cabecear e aqui nós tivemos no estado do Mato Grosso uma situação onde a magistrada no momento de homologar o acordo de colaboração ela interrogou o colaborador por mais de uma hora por mais de uma hora e ainda disse assim para o colaborador eu quero que o senhor me explique o que efetivamente aconteceu porque dependendo do que o senhor falar vai fundamentar as minhas próximas decisões ou seja ela colhia o meio de prova porque colaboração não é prova o meio de obtenção de prova ela colhia o meio de obtenção de prova para depois proferir as suas decisões então nós alegamos que ela assim agindo evidentemente que o magistrado que assim agindo estará mutatis mutandi guardadas devidas proporções mas atuando ainda que de maneira oblíqua a função de autoridade investigativa então nós alegamos em duas hipóteses aqui no estado duas investigações distintas o impedimento da magistrada para conduzir a ação penal em um dos casos foi acolhida a unanimidade pelo tribunal de justiça no outro caso o tribunal rejeitou a aguição por dois a um por maioria chegou ao STJ o STJ denegou o habeas corpus também por maioria ocasião em que essa discussão chegaria ao supremo mas acabou sendo feito o acordo de colaboração e acabou não chegando lá mas eu não tenho dúvida nenhuma e a lei vem a revelar isso que no momento da homologação do acordo há balizas muito específicas para o magistrado atuar que é e aqui na prática para quem está nos ouvindo é verificar a voluntariedade inclusive a lei e aqui um ponto muito importante para os colegas criminalistas a lei é muito clara que nessa audiência não pode estar presente o membro do ministério público na audiência de homologação do acordo a presença é só do juiz do defensor e do colaborador por quê? por que que a lei previu isso? isso está claro no texto legal como que o juiz vai aferir a voluntariedade ou seja se ele não sofreu pressão se ele não foi coagido pela acusação para fazer o acordo se o membro da acusação está ao seu lado assistindo a audiência nós não temos a possibilidade da vítima pedir para que o réu seja retirado da sala para que ela não sofra nenhum tipo de constrangimento no seu depoimento porque ela evidentemente pode falar coisas que incriminem aquele réu é a mesma coisa essa audiência é para aferir a conduta do Ministério Público e como que o membro do Ministério Público vai estar presente nessa audiência? não pode estar e a lei é muito clara o juiz homologado a presença da audiência e serve também doutor se o senhor me permite talvez o senhor tenha comum do meu raciocínio para analisar aquele termo de confidencialidade também de outrora então ele tem essa audiência ela tem uma estrutura que não é que não é única e exclusivamente para para ratificar um acordo e daí tem uma importância gigantesca também que eu já lendo alguns doutrinadores sobretudo os doutrinadores que defendem com mais força a ideia do juiz das garantias é mais do que nunca nós percebemos que esse instituto em si ele faz se necessário uma análise mais criteriosa sobre o juiz das garantias porque uma vez frustrando todo esse acordo não tem como aquele tal como o senhor com muita propriedade nos trouxe a informação aquele juiz vai estar contaminado completamente contaminado exatamente então é um tema muito muito interessante essa questão da presença também eu não até hoje não vi nenhum acordo homologado sem a presença em audiência sem a presença do Ministério Público mas é ilegal a lei não prevê isso até por razões lógicas como como eu afirmei né mais um ponto que eu acho interessante do nosso diálogo é a natureza jurídica da palavra do colaborador isso é muito importante porque a palavra de uma testemunha ela é prova ela é prova né mas a palavra do colaborador não é prova e isso já veio revelado em diversos julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal antes da alteração legislativa mas com a alteração legislativa o que nós podemos perceber que agora está específico aliás está expresso no texto legal no primeiro artigo que trata da colaboração premiada né que é o artigo terceiro A que diz que o acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova não é prova é meio de obtenção de prova como a interceptação telefônica como uma busca e apreensão elas são meios de se obter uma prova a prova é o que vem depois né e sendo um meio de obtenção de prova o parágrafo décimo sexto então aqui do artigo quarto da lei de organização criminosa ele vem a cristalizar materializar o que o Supremo já tinha decidido que é o seguinte aspas nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador um medidas cautelares reais ou pessoais dois recebimento de denúncia ou queixa três sentença condenatória ou seja da palavra de um colaborador sem nada que o corrobore nós não temos nem indício de autoria nós temos um meio de obtenção de prova onde ele diz olha esse fato aconteceu e a forma como que isso pode ser provado é são essas tem uma testemunha que cita o nome e aí a autoridade policial né ou investigativa né e aí abarcando até mesmo a investigação direta pelo Ministério Público vai tentar alcançar essa prova agora apenas e simplesmente pela palavra do colaborador não se pode decretar nenhum tipo de de limitação a direitos e garantias individuais sequer o recebimento da denúncia pode se operar né é mais um ponto também que trago esse eu falo rapidamente a questão do sigilo do acordo né no Brasil não se tem sigilo de nada nunca acordos de colaboração são colocados na imprensa e esse estado de coisas não muda as pessoas não são investigadas por isso antes mesmo de se firmar o acordo já a imprensa às vezes fica sabendo né nós sabemos por onde mas acaba por de alguma forma quebrar toda essa ideia do sigilo do acordo né e me parece que a nossa a mudança legislativa já foi mais criteriosa nesse sentido né agora a esperança é a esperança que realmente se coloque isso em prática né sim exatamente nós tínhamos antes aí uma espécie de acordo de cavaleiros por questões morais e éticas de que se esperava que isso não fosse não fosse extravasado né exatamente então isso precisa ser ser tratado com mais seriedade né o sigilo ele só pode ser levantado com o recebimento da denúncia agora um ponto importante que eu trago também e aqui aos colegas que nos assistem refere-se a questão que hoje está disciplinada na lei sobre o registro das tratativas um acordo de colaboração premiada na prática né ele pode se iniciar através de uma de um diálogo inicial provocado pela defesa procurar né a polícia o delegado de polícia ou o ministério público com a intenção de fazer um acordo ou a polícia ou o ministério público pode também não há nada que o impeça de oferecer né de questionar aquele investigado se ele tem interesse no acordo de colaboração premiada esse normalmente é o primeiro passo né e aí se inicia vamos vamos coloquialmente chamar inicia-se um namoro né uma conversa chega aonde a coisa começa a ser formalizada e é aqui que eu chamo a atenção dos colegas porque muitas vezes se tem uma dúvida muito grande se esse acordo não der certo se esse acordo não for assinado tudo que o investigado ou que o réu apresentou a polícia ou ao ministério público as provas que ele mostrou como que fica isso isso poderá ser utilizado e aqui é onde entra o que nós chamamos de acordo de confidencialidade né o acordo de confidencialidade é um instrumento que se assina pré-acordo de colaboração premiada aonde se diz e se prevê expressamente que um acordo de colaboração está em suas tratativas aonde se prevê também expressamente que as partes se comprometem uma com a outra a manter confidência dessas tratativas e mais do que isso por expressa previsão legal se esse acordo não chegar a termo ou seja não chegar a ser assinado ou até mesmo homologado as provas apresentadas pelo colaborador não poderão ser utilizadas em nenhuma hipótese né então essas provas elas nesses termos se utilizadas elas são provas consideradas provas ilícitas e pra isso agora com a alteração legislativa o parágrafo décimo terceiro do artigo quarto previu o registro das tratativas hoje em dia tudo é possível ser registrado todo mundo tem um smartphone né aonde é possível se registrar então não é possível dizer que o órgão de investigação não consegue gravar as tratativas de um acordo de colaboração pra que se na frente for questionado ele mesmo se resguardar falar olha foi tudo feito de acordo com a lei tá aqui as tratativas foi tudo gravado isso tá no décimo terceiro que diz que o registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética e cenotipia digital técnica similar inclusive né audiovisual então essas essas previsões já estão na lei tá lá no seu e-mail tá já estão na lei essas previsões né sobre a possibilidade dessa possibilidade não obrigatoriedade da gravação o que veio em boa hora né veio em boa hora porque nós nós criminalistas sabemos como muitas vezes não vou não vou generalizar mas ou como algumas vezes esses acordos são conduzidos né e é importante que isso seja de maneira muito transparente grava e depois quando levanta o sigilo se alguém tiver interesse que assista pra verificar como isso foi conduzido perante autoridade investigativa e eu vejo e eu vejo doutor em parênteses por gentileza eu vejo eu vejo essa essa forma né de se se entabular esses termos de confidencialidade justamente aí também utilizando-se da gravação porque suponhamos aí que nós estejamos diante de uma de uma retratação né depois o aquele colaborador ele arrepende-se daquela 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 colaboração e consequentemente se desfaz aquele aquele acordo a grande preocupação é será que esses tal como nós já habíamos discutido né será que isso poderá ser utilizado tudo aquilo que foi que foi registrado ele poderá ser utilizado como meios de prova obviamente que a legislação ela deixou claro é nesse sentido como bem expressou o o doutor mas a grande preocupação que fica é a grande preocupação que fica é que será que o estado sobretudo aí o estado em investigação é por meio do ministério público até mesmo aí das autoridades policiais eles não poderão aí buscar outros meios para efetivar aquelas informações que eles conseguiram e eu vejo assim de uma forma muito prudente essa essa esse registro é porque muitas vezes aquele detalhe que foi colocado naquele naquela naquele termo de confidencialidade muitas vezes não foi não foi registrado ali no termo mas nós temos essa gravação de modo que futuramente se houver algum tipo de juízo de retratação sobre essa essa colaboração poderá esse esse meio de prova não poderá ser utilizado aí para no caso efetivar aí um édito de condenação perfeito não há dúvida né é uma é um avanço muito importante né para que nós é consigamos diminuir né a prática de legalidades e abuso de poder no momento do acordo né é porque nós não podemos ser tão ingênuos assim né acreditar piamente na na legislação legislação ela tem aí os seus instrumentos mas antes depois da legislação vem o seu aplicador né sabemos nós nessa área do direito penal mas nós temos algumas restrições e obediência ao princípio da legalidade nem sempre ele é obedecido aí a contento né favor doutor prossiga mais um tema que eu acho importante também uma rápida uma rápida abordagem é enfim o direito do delatado falar por último isso veio decidido isso é muito importante nós tivemos aí uma série de de ordens de habeas corpus nesse sentido sobretudo no essa viragem né nessa viragem de ano aí nós tivemos severas discussões nesse sentido é e eu assim me impressionava os argumentos de quem era contrário dizendo que não havia previsão legal mas se esquece que existe uma constituição que rege né as nossas as nossas relações seja pessoais ou ou do estado com o cidadão através dos processos judiciais né e se o princípio é do contraditório e da ampla defesa e não é princípio do contraditório e da defesa é da ampla defesa a defesa é ampla a acusação não é ampla na constituição a defesa é ampla né e você só consegue ter ampla defesa óbvio se quem está sendo alvo de uma imputação falar por último mas isso também o supremo decidiu e agora a lei também no parágrafo décimo a do artigo quarto já também está a prever essa hipótese é tema também que algumas pessoas dialogam comigo a respeito é sobre a renúncia ao direito ao silêncio né questionamento sobre o dispositivo legal está previsto no artigo 19 da lei 12 850 é desculpa o parágrafo 19 do artigo quarto ele diz o seguinte fazer questão de trazer para que a gente possa abordar ah não desculpa desculpa eu estou tratando do crime né o renúncia ao silêncio e o crime do artigo 19 tá deixa eu pegar aqui o artigo mesmo 19 o artigo 19 diz o seguinte imputar falsamente sob pretexto de colaboração com a justiça a prática de infração penal a pessoa que sabe ser inocente ou revelar informação sobre a estrutura de organização criminosa que sabe verídicas pena reclusão de 1 a 4 anos esse dispositivo ele só tem razão de existir porque há a previsão clara e expressa na lei de organização criminosa de que o investigado ou o acusado para ele fazer jus aos prêmios ele precisa renunciar ao seu direito ao silêncio olha o que diz o parágrafo 14 do artigo 4 nos depoimentos que prestar o colaborador renunciará na presença de seu defensor ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade então pode surgir o questionamento é constitucional esse dispositivo tendo em vista que a nossa constituição federal prevê como um dos seus postulados o direito a não auto-incriminação e o direito do exercício ao silêncio aonde muito se discute inclusive sobre direito a mentira o acusado tem ou não direito a mentir o que também envolve preceitos éticos filosóficos enfim mas não aprofundando tanto nessa questão da própria mentira do direito ou não a mentir vem esse questionamento olha como compatibilizar o direito constitucional ao silêncio com esse dispositivo que diz que ele renunciará a esse direito eu não vejo nenhuma incompatibilidade por uma razão bastante simples o acordo de colaboração ele sendo um direito subjetivo do investigado ou do acusado ou seja ele aceita ou não o acordo de colaboração premiada esse dispositivo a ele não é imposto ele tem o direito ao silêncio ele exerce se ele quiser e ele tem o direito a falar o acordo em si tal como o senhor trouxe logo no início da nossa live ele é um direito subjetivo ele é um direito subjetivo do próprio réu então ele de alguma forma se ele se prestou aquele tipo de acordo respeitando os limites legais eu também comungo do mesmo raciocínio que o doutor eu não vejo como uma violação ao nemo teneto nesse sentido e ele e aí eu dizia do crime só tem razão de existir o próprio delito que prevê a imputação falsa nos acordos de colaboração premiada caso o colaborador preste o compromisso de dizer a verdade porque se a lei não previsse que ele a obrigação de prestar o compromisso eventual mentira ocasionaria a rescisão do acordo mas não geraria um crime né então aqui é um direito ele exerce ou não você tem o direito ao silêncio se você optar por exercê-lo você tem o direito contudo se você optar por exercer um direito de colaborar para obter um prêmio aí a lei diz nesse caso você precisa falar se você não falar você não tem direito ao acordo é uma opção que se faz é como a confissão né a confissão prevista como atenuante se você confessa você tem um prêmio você tem um atenuante aqui se você confessa né renunciando o direito ao silêncio evidentemente para você confessar você tem que renunciar o direito ao silêncio decorrência lógica você vai ter direito ao final se alcançar dos objetivos ao prêmio então não vejo essa incompatibilidade de ordem constitucional tendo em vista que não há obrigação né há um exercício discricionário desse direito aonde ele faz ou deixa de fazer sem precisar exercer qualquer tipo de fundamento tá mesmo um outro ponto e já encaminho até para o final aqui dos pontos que eu listei como importantes que também me incomoda muito tá que também tem me incomodado muito diz respeito a possibilidade do ministério público deixar de oferecer denúncia contra um colaborador nós temos aqui na na lei a possibilidade é essa possibilidade muito expressa veja o que diz o parágrafo quarto do artigo quarto nas mesmas hipóteses do capte ou seja quando houver a colaboração efetiva nas mesmas hipóteses do capte deste artigo o ministério público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se a infração de cuja existência não tenha breve conhecimento e o colaborador um não for o líder da organização criminosa dois foram o primeiro a prestar efetiva a colaboração nos termos desse artigo em outras palavras e para simplificar havendo uma colaboração sobre fatos que o ministério público não tinha conhecimento não sendo ele líder da organização criminosa e o primeiro a prestar essa essa colaboração a lei é clara a prever que o ministério público pode deixar de oferecer a denúncia o ponto que trago é o seguinte isso não está sujeito a controle ele simplesmente deixa de oferecer a denúncia e acaba tudo por aí como um poder um poder supremo nas mãos de um membro do ministério público a quem não se tem a quem controlar porque se nós concluímos que ele simplesmente pode deixar de oferecer a denúncia o que fazer se era caso de oferecimento de denúncia se era caso se não era caso de aplicação desses institutos por isso eu entendo que fazendo uma interpretação conjunta da lei de colaboração do nosso código de processo penal e da constituição federal que traz como um dos seus postulados o princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal que só aceita mitigação em hipóteses específicas e devidamente fundamentada eu entendo que o ministério público ele pode deixar de oferecer a denúncia conforme a lei disciplina contudo deve dar as razões pelas quais deixa de oferecer a denúncia e submetê-las ao poder judiciário para que o juiz entendendo improcedentes as suas razões possa rejeitá-las e proceder ao caminho natural encaminhar os autos ao procurador-geral de justiça que poderá ratificar o não oferecimento da denúncia ou oferecer a denúncia ou ainda delegar um outro membro do ministério público para que o faça esse no sistema atual porque nós tivemos sabemos uma liminar na ação direta de inconstitucionalidade movida contra o pacote anticrime que suspendeu exatamente a previsão de excluir o juiz da possibilidade de fazer o controle sobre o pedido de arquivamento antes aliás com o pacote anticrime nós temos uma nova previsão que hoje está suspensa reafirmo pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de arquivamento ele não é feito mais juízo de censura pelo judiciário mas por uma câmara interna do próprio ministério público estaria aí o controle voltando a vigorar esse dispositivo eventualmente caindo essa liminar do Supremo com relação ao não oferecimento da denúncia nós chegamos à mesma conclusão ele pode não oferecer só que isso precisa estar sujeito a algum controle não existe nada no ordenamento jurídico brasileiro em razão de princípios constitucionais que não esteja controle tudo está sujeito a controle e nós concluímos então e até sendo repetitivo mas querendo colocar com muita ênfase as minhas razões de que o promotor simplesmente deixa de oferecer a denúncia e nada precisa explicar a ninguém fere exatamente esses princípios que estou a listar então entendo que hoje em razão da liminar da ação direta ele deve submeter ao juiz esse não oferecimento que discordando manda o procurador geral caindo a liminar da ação direta isso está sujeito a controle dentro do próprio ministério público ótimo doutor infelizmente nós estamos já caminhando para o fim acho que é um instituto que nós deveríamos ter de fato mais tempo para podermos debruçar de maiores estudos e consequentemente de maiores observações mas nós temos um entrave de ordem tecnológica sobretudo porque a ferramenta do Instagram ela só trabalha e deixa que nós nós trabalhemos somente por no máximo uma hora estamos aí caminhando infelizmente para o final gostaria de agradecê-lo imenso pela participação a Escola Superior de Advocacia de Goiás ela se sente afortunada com essa oportunidade que o senhor teve estar aqui conosco nessa manhã e costumamos nessa oportunidade gostaria até de cumprimentar alguns colegas que estamos prestigiando dos conselheiros federais do Goiás que é a doutora Valentina Júbma e também doutor Rafael Lara diretor geral da nossa Escola Superior de Advocacia nós estamos aí nos minutinhos finais costumamos colocar a seguinte observação final como frase final aquele que eu consegui captar das vossas da vossa fala é que seria na colaboração premiada você só consegue ampla defesa se quem estiver no âmbito da investigação se declare por último então acho que seria um dos motes que nós arranjamos nessa ideia de um processo penal acusatório deixo aí nós temos aí um minuto para que o senhor faça as suas devidas ponderações desde já agradeço mais uma vez essa oportunidade obrigado de Elber foi muito foi muito prazeroso quero mandar aqui um abraço enorme eu vi aqui vários amigos o Alex Sarkis a Valentina minha amiga um beijo pra você a Ana Barquete conselheira federal aqui do estado do Mato Grosso o Rafael Lara obrigado pelo convite Eduardo Manzep nosso colega advogado aqui do Mato Grosso enfim todos que participaram e que vieram nos prestigiar fica um abraço grande quero dizer a Eza Goiás que fiquei muito feliz com o convite esse diálogo pra mim foi muito prazeroso viu doutor de Elber nós estamos aqui em Mato Grosso à disposição de vocês nós somos cormãos aqui a OAB Mato Grosso e a OAB Goiás e deixo um abraço e um beijo enorme pra advocacia goiana pode contar sempre com a gente aqui nós somos nós somos parceiros de vocês podem ter certeza ótimo doutor e é recíproco grande abraço a OAB Mato Grosso